Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vindo a Bela e o Feira. Hoje, mais um dia de confinamento, né? Então não tem muita coisa pra gente fazer, mas eu espero que vocês se divertam aí comigo. Vou mostrar pra vocês uma caixa enorme que chegou e vou chamar o Victor pra me ajudar aí. Já deixa o like aí no vídeo, se inscreve se você não é inscrito e bora pro vídeo. Olha o tamanho dessa caixinha que chegou. Vocês não estão entendendo, eu vou pedir pro Victor ir aqui e eu vou mostrar o tamanho dela. Bem, dá uma aí pro canal. Vamos abrir comigo a abrir uma caixa? Que caixa? Uma caixa que chegou gigante. Vamos, né? Bem, olha só, me filma perto da caixa pra eles verem o tamanho da caixa, tá? Tá, eu acho que não vale a pena ficar usando a câmera frontal, hein? Que eu acho que ela é de pior qualidade. Comenta aí, galera, se a câmera aqui tá pior qualidade que a próxima, eu vou filmar a próxima aqui agora. É pra filmar você perto da caixa, pra ver o tamanho da caixa e o tamanho seu. É isso? É, ou você é muito pequena ou a caixa é muito grande, a gente tem que descobrir qual que é. Eu acho que você é muito pequena. A caixa é muito grande. Não, 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 não. Vamos abrir? Vamos. Você é muito pequenininha, você tem quanto? 1,30? Ah, 1,30. Sei lá, ué. 1,58. Eu vou pegar o negócio pra gente abrir, tá? Ok. Posso abrir? Não. Você que vai abrir? É. Por quê? Que a caixa é minha. Por quê? A caixa é minha? Não, eu peguei. A maioria é meu. Não é nada. Claro que é. É nosso. Não, a maioria, o seu é só uma parte. Vamos ver. Nossa senhora, dá medo de ser brincando disso aí. O que é isso aqui? Ah, roupa. Vou tomar, peraí. O que tem na caixa? Isso é roupa, né? Que chegou. Roupinha da Grof. Diferente, né? Uh, olha que bonito. Não dá pra ver nada assim. Não dá não? Aí. Vai dar uma bichinha pra galera ver. Sim, sim. Porque agora as meninas ficam falando que a Grof não vendia, né? Que queria, blusinho, boné. Agora a Grof tem. Cadê? O que mais? Um tapizinho. Não, quer ver o suplemento, velho. Calma. Uh, uh, uh. Acho que eu vou ficar bonitinho, velho. Nossa, isso aqui, velho. Não é esse, não. É esse aqui, ó. Olha aqui, Bárbara. É o que? Que tinha pedido de bacon. Ah, de bacon. Vou experimentar agora. Filma, eu vou experimentar agora. Não, velho. Vai, já. Vai experimentar com o que? Sozinho? É, ué. Porque eu fiquei bolado com a Grof, velho. Porque eles tinham aqui, ó. O cheddar branco. O cheddar normal, né? E o ranch. E aí tinha esse aqui, só que tava esgotado, velho. A galera comprou tudo isso aqui. O de bacon, olha. Bacon, olha. Nacho, cheddar e bacon. E eu não consegui experimentar nunca. Vamos ver. Não, aí ele numa carrinha aí. O cheiro é bom, né? Tira não, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Lembra o cheiro de uns chips que eu comia. Mó tempão, cara. Tem que comer na comida, eu acho. Ah, a gente tem que fazer na carne, velho. Tem que ir comendo puro. Não, ele é bom, mas puro. Não deu pra eu ter muita noção, não. Deixa eu comer outro, tá vendo? Como é que é? Acho que não dá pra comer puro, não. Que ideia de óbvio. Também quem come tempero puro. Gente, é pra comer com a comida, tá? Puro fica ruim mesmo. É, óbvio. Vai, porque esse aqui eu sei que ele é bom, entendeu? Esse aqui é o meu favorito agora. Só que... Mais que o cheddar? Sim. Eu amo fazer o cheddar. Eu amo fazer o cheddar com franguinho. Fica uma delícia. Mas o que ela faz? Ela tá fazendo aqui, ó. Filma aí, ó. Olha aqui. Coxinha aqui, é isso? Empada? Coxinha empada. Coxinha empada. Nada fitness. Meio, ó. Vou jogar na coxinha. Coxinha fitness, velho. Ah, não é nada. Nada fitness. Essa é a nossa 40. Mas então, vamos continuar olhando aqui. É... Hum, tem muita coisinha. Aqui já mostrei. Oi. Pote. Barrinha. Chegou a barrinha. Barrinha. Barrinha, barrinha, barrinha. Mais uma calça. E essa é a caminha aqui. Eu acho que eu tinha pedido um boné. Ah, ali, ó. Sabia, eu tinha pedido um boné, velho. Ah, isso bonito. Pra tampar essa careca aqui. Esse rosa é meu. Não mais. É sim. Ai, não tinha. Roubei, agora é meu. Não, velho. Roubei, roubei, roubei. Ó, o negão de rosa, velho. Ó. Ó, velho. Esse rosa ficou bom em mim, Bárbara. Ah, ficou. 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 Ó, você jogou o meu aqui, velho. Sua cabeça é pequena. Tem que fechar mais. Esse aqui é bom também. Cresce, sobe, segura e esmaga. Cresce, sobe, segura, esmaga, cresce. Né, esse não? É. Vai tirar o óculos, né? Ficou bom. Bonito, bom, né? Bonito. O que mais tem aí? Temos glutamina, creatina. Glutamina, creatina. Glutamina, isso aqui é o quê? É, pré-treino? Hot, pra ter mais... Pré-treino, pré-treino. Vou tomar hoje. Treino a perna. Melancia. É o hot também, ó. Que é um termogênico muito bom. Cê é meu. Ou não? Ah, não, é seu. É legno, isso aí. É tudo meu. Isso aí vai caber no cê? Tá muito grande, eu acho. Tá nada. Tá. Tá comprido? Sua perna não é comprida? Acabou, né? Tá morrido. É o whey. Whey pra caramba. Whey, 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 whey. Ah, e esse aqui de sorvete e creme é uma delícia. Eu pedi sorvete e creme, mousse. Você não pediu vitamina C, Vitor Lelis? Não. A gente tá sem vitamina C. Ué, mas cê não me falou na hora que eu tava comprando. Ficou assim, não, tá bom. Tem muitas coisas. Tem, mas não tem vitamina C. É, mas eu tava precisando desse aqui, ó. Pra fazer a panqueca com o de limão, não fica bom. É. Não dá pra fazer panqueca. Não, nada a ver. Panqueca de limão? Quem compra panqueca de limão? Ah, eu adorei meu bonezinho, meu sopinho. Olha, gente, eu vim pro quarto. Pra mostrar pra vocês a calça. E ela é muito linda, olha. O vermelho dela é tipo um bebê brilhante. E tem esse detalhezinho da telinha. Olha, achei muito fofo. Um topzinho depois. Ó, tchutchuca. Lá no site da Groove. Então, gente. Gente, o vídeo foi esse. Já? Já, esse vídeo foi curto, né? Bastante. Mas é pra galera dar aí nas sugestões, né, dicas pra gente gravar. Porque também é difícil, né? Porque a gente não pode sair. Ah, poder pode, né? Ah, mas o recomendado não é, né, velho? Mas vai sair pra onde? Tá tudo fechado. Não tá. Não tem lugar pra ir. Tipo assim, nem se o pessoal pudesse se desrespeitar, ninguém ia se desrespeitar, porque não tem pra onde ir. Aí, o próximo vídeo é. Não sei o que quer dizer, depende da cidade, né? Comprando coisas no mercado. Não, mas eu acho o seguinte, depende da cidade. Porque tem algumas cidades que parece que tá voltando as coisas já. Tem cidade que eu fiquei sabendo que já voltou a academia e tal. Sério? Sério. Aqui não é, não. Aqui em Minas Gerais já voltou, sei que duas ou três cidades já voltaram a academia com horário reduzido. Tipo assim, não horário reduzido, alunos reduzidos. Entendi. Pode entrar no máximo dez alunos, dez ou doze alunos, se eu não me engano, por hora. E por hora não, a cada quarenta minutos. Por exemplo, você quer ir na academia, só pode estar você e mais... Nossa, o seu treino vai ser rapidão, então. Só pode estar você e mais nove pessoas e por quarenta minutos só, aí você tem que sair pra dar lugar pra outra pessoa. Entendeu? Tem que ser um treino que tem isso. Apesar que não adianta tanto, só se a pessoa usar máscara no treino, tipo, limpar os aparelhos. Exatamente, acho que toda precaução já podia liberar. Tem que limpar os aparelhos tudo, tipo, cem por cento. Entendeu? Então é isso, estamos aí em quarentena, cara. Eu não aguento mais, mas a gente é um bem necessário, né, que a gente tem que fazer. Um mal necessário. É, porque eu já não aguento mais, mesmo que a gente não é muito sair, né. Ah não, mas tipo assim, é coisa básica da vida, velho. Você quer ir, tipo assim, eu tô aqui agora, vamos supor que hoje é final de semana, eu quero ir no Outback pra comer uma carne, entendeu? Não pode. Ah, eu quero ir ali no cinema pra ver o filme que vai lançar, não pode. Saudade, cinema. Os filmes, tudo que ia ser lançado, foi cancelado. E tipo assim, adiou. Ia ter um tanto de filme legal passando agora, o Lugar Silencioso 2. Ai, eu queria tanto ver. Ia ter o Da Viúva Negra que eu não ia ver, mas tipo assim, é famoso também, entendeu? Tá tudo adiando os filmes, velho. Aí ferrou, os caras não lançam nem no Netflix. Netflix tem que comprar os bagulho e tudo agora pra lançar. Vai comprar nada. Você sabia que a Netflix passou a Disney? Sabia, você viu o vídeo comigo? A Netflix passou a Disney, galera. Não sei se você sabe dessa informação aí. Passou no valor das ações dela. Não, das ações. Não visualizações, das ações. As ações da Netflix, como que tá todo mundo em casa agora? Assistindo Netflix. Tá fazendo o quê? Assistindo Netflix. A Netflix, após quem tá vendo aí, assistiu o caso de papel em 30 segundos. Sim. Botou e mais natou lotura. Então, tipo assim, as ações da Netflix tá lá em cima, enquanto as da Disney caíram, porque o parque tá fechado, entendeu? Tipo assim, não pode lançar os filmes no cinema. Aí a Netflix passou a Disney. Você tem noção, vê? A Netflix passou a Disney. Eu queria ir a Disney Plus aqui, mas não tem. Não tem Disney Plus no Brasil ainda. Mas então foi isso, galera. Deixem aí nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo. Ah, a gente podia fazer um vídeo. Não sei se a galera, o que a galera acha, mas se a galera deixar nos comentários falando que eu ia querer, a gente podia fazer um vídeo indicando, tipo, os 10 filmes pra assistir na Netflix, entendeu? Eu acho legal. É, é válido. É válido. Aí eu escolho 5, você escolhe 5? Sim, você já escolheu o mesmo. Como é que faz? Ah, não. A gente vai entrar em consenso antes, né? Aí pra fazer uma... Antes da lista, não. Não? Surpresa? Surpresa, mãe. Então tá. Tipo assim, cada um escolhe 5 e tem que indicar. Se sair repetido, o problema é seu. Você tem que arrumar o outro pra indicar. Ou seja, ao invés de fazer a lista com 5, a gente tem que fazer, tipo, uns 8. Ou 10. E tem que justificar porque a gente tá indicando pra vocês. Ah, eu gostei desse vídeo. A gente... A ideia é boa. Deixa aí no comentário se você quer que a gente grave esse vídeo. A ideia é boa. Então, é isso. Falou? Respeita a careca. Deixa o like se você não deu like. Siga a gente lá no Instagram, que eu vou postar uma foto com o Victor agora. Ah, é? E? E? Falou, velho. Até mais. Tchau, 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 tchau.